Hoje eu vou fazer uma festa junina no meu quarto! Bora pra Raiadação então! Já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Deixa o seu joinha nesse vídeo e clica no sininho pra não perder nenhum vídeo que eu posto no canal. Vamos lá, estamos em junho e não tem nada mais gostoso do que São João, do que uma festa junina. Então eu tô muito animada. Vamos começar então a organizar as coisas. Então, primeiro, gente, eu preciso das coisinhas de festa junina, sabe? Brincadeirinhas e coisas desse tipo de festa junina. Olha o que chegou pra mim! Aqui a gente tem um saquinho, meio que surpresa, porque eu não sei tudo que tem, dá pra ver, mas tipo, eu não sei eu exatamente, a gente vai ver juntos, de festa junina. Então tudo que tem de legal em festa junina, brindes que a gente pega nas barraquinhas e afins. Então vamos abrir pra ver tudo que vai ter no Arraial da Sam! Vamos abrir! A gente tem que começar com os clássicos que eu amava na escola, quando eu ia nas festas juninas da minha escola. Não sei quem aí também gosta, comenta aí embaixo. Mas o que eu amava muito era Biribinha. E uma curiosidade, pra quem não sabe, deixa eu vir mais perto pra contar pra vocês. Quando eu tinha seis, sete anos, eu criei uma música na festa junina, que eu jogava Biribinha e fazia assim, eu cantava pra minha mãe. Por que que eu fiz essa melodia aí, por que que eu falei Biribinha e Pão, não sei. Mas era o que a pequena Sam cantava em época de festa junina, toda vez que tinha Biribinha. E me deu vontade de jogar uma no chão agora. E agora, o que que eu faço? Me deu vontade. O que que me dá alergia? Algo tá me dando alergia, mas então. Vamos jogar então uma Biribinha no chão, eu não faço isso há... Quantos anos que eu não faço isso, gente? Há muitos anos, vamos reviver a infância agora. Comenta aí embaixo se você gosta de Biribinha. Olha, na minha época, eu não lembro que vinha... Tipo assim, vinha assim, eu acho que já vinha direto, mas olha aqui. Vem ainda num saquinho. Achei chique, achei evoluído, tá? Evoluído, na minha época não era, era diretão. Na minha época, caia todo pozinho da caixinha no chão, fazia maior sujeira. Muito bem, evoluíram. Parabéns, Biribeiro. Vai, vamos abrir o saquinho. Temos Biribinhas azuis e vermelhas. Eu vou jogar uma vermelha em homenagem ao YouTube. Então vamos lá, será que eu ainda sei fazer isso, gente? Então vamos lá, eu vou filmar aqui minha reação e também vou filmar ao chão pra vocês verem a Biribinha caindo. Porque eu tô com muita vontade de fazer isso, porque eu não faço há anos. Então 3, 2, 1... Produção com a Passorinha. Eu tinha esquecido o quanto é legal fazer isso. Gente, era direto na escola. Quem mais? Não pode ser só eu, né? Na escola era direto, era tipo todo mundo. Eu lembro uma vez que eu peguei uma caixinha inteira, porque não vinha no saquinho. Abria a caixinha assim e jogava no chão. E aí era... Era muito legal. Adorei, eu revivi minha infância agora fazendo isso. Foi muito satisfatório. Se eu pudesse, eu faria mais assim. Mas não, vamos continuar, porque a gente tem que fazer uma festa junina no meu quarto hoje. Continuando, vamos ver o que mais a gente tem no saquinho de festa junina. A gente tem também... Bolha de sabão! Se tem uma coisa que eu amo, é bolha de sabão... Eu amo tudo, né? Vocês estão vendo, eu amo tudo. Mas é, eu amo tudo mesmo. Mas não, real, bolha de sabão é muito divertido, vai. E é claro que eu vou testar. Ah, eu tenho que testar pra ver se é de qualidade, pra ver se a minha festa junina vai estar legal. Senão não tem graça. Então é por isso que eu testo antes as coisas. Ó, de dois. Ó. Comenta aí se você gosta de bolha de sabão. Eu amo. Amava, amo. Êêêê! Uhul! Tá funcionando. É de qualidade. Aprovado. Hum, tem um cheirinho bom de detergente. Seguinte, o que mais nós temos aqui no nosso saco de festa junina? Ah, e nós temos uma espécie de UNO, que é UNO da Shopee. Chama Mini Mal Mal. Mini Mal Mal. Então é tipo UNO mesmo, tem até as regrinhas assim, só que não é UNO. É UNO da Shopee. Como é que é isso, gente? Eu tenho que testar pra ver se tem qualidade. Que tipo de UNO mais bizarro. Como é que é? Eita! Que demais! Eu nunca tinha visto um UNO assim. Então é um papel grandão, todo picotadinho, pra gente só destacar e brincar de Mini UNO. Porque é Mini. Adorei! Não, legal, legal. Isso vai ser legal pra depois. Deixa eu guardar na caixinha, né? Depois a gente vê isso aqui. Que o foco do vídeo não é esse UNO hoje aqui não. Mas gostei. E seguimos. E isso aqui? Ah, vem bandeirinha pro meu arraiar. Ah, que legal. Que coisa boa. Bandeirinhas. Com certeza eu vou pendurar. Mas depois. Vamos só ver tudo que tem. Depois a gente começa a organizar tudo bonitinho. Vamos ver um por um, pra gente já ir pensando no que fazer. Bandeirinha. Precisava. Que bom que veio. Adorei. Temos forminhas. Acho que é forminha pra fazer alguma comidinha, né? Pra fazer... Ou brincar de massinha, mas eu já tô pensando em comer. Porque, né? Aqui a gente gosta de comer. Eu pensei em fazer, sabe? Cookie. Sabe? Assim, a massa. Fica uma graça. De coração. Tem do quê? Vamos ver todas as formassas que vem da forminha. Tem coração, patinho, árvore, cachorrinho, caminhão. Fofo. Adoraria fazer um cookie com isso aqui. Mas não sei. Eu vou ver o que eu uso. E mais? Ah, eu amava. Mola. Mola é um clássico, né, gente? É o que você vai ganhar quando você acertar lá na pescaria. O que você vai receber quando você acertar na boca do palhaço. Você vai ganhar uma mola. Não tem como fugir da mola. Claro. Típico. 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 Super legal, né? Não tem, assim... Todo mundo gosta de mola. Eu adoro. Se me deixar, eu fico brincando aqui. Uh! Olha que legal, gente. Criou um efeito, ó. E ainda não acabou. A gente tem mais coisa aqui. O que é isso aqui? É uma A, M, O, E, B, O. A moeba. A massinha de brincar. Quem lembra desse comercial? Gente, eu lembro muito dessa propaganda da minha época. Ai, mas como abre? Peraí. É uma moeba. Eu sei porque eu vi aqui que tem tipo umas bactérias aqui. Aqui, gente, abri. Chama puxa puxa slime. Eles chamam de slime. Na minha época era moeba. Deleca. Mas é isso. É o mesmo conceito, ó. Uh! Isso também é muito nostálgico. Meu, como é legal. A gente criou uma bolha, ó. Põe, põe, põe. Mas, meu, muito legal. Eu tenho que focar. A produção tá aí mexendo na mola e eu na geleca. E se eu deixar, a gente fica o dia inteiro, assim. Foco, foco. Ainda não acabamos. Temos mais brindes, ó. Ó, corda! Outra coisa que eu amava. Amava demais. Comenta aí quem também gosta de pular uma cordinha. Ó, e é aquela tradicionalzona mesmo, antigaça. Que é o quê? É a corda mesmo. Corda real. Material de corda. E, ó, madeira. Graças a bela fita, chama, quem? Vamos dar uma puladinha. E agora, vamos para... É a última? Não. Vamos para a penúltima prenda. Para a penúltima brinde da festa de unilha da Sun no meu raial. Um jogo da memória do carro. Ó, vamos ver. Deixa eu dar uma olhada que eu sou muito curiosa. Gente, que cheiro bom. Cheira bala. É. Papel performado. Gostei. Mas, ó, o jogo da memória é o mesmo esquema daquele Uno. É um papel gigante, assim, ó. É um papel. A gente desdobra, porque foi o todo dobrado. É um jogo da memória, tá vendo? Adoro jogo da memória. Outra coisa que eu brincava muito na minha infância. E o último, mas não menos importante item do meu saco surpresa, do meu arraial. É massinha de modelar. Não tóxica. São seis massinhas aqui também. Eu acho que o cheiro bom vem delas. É aquele cheiro da minha infância de massinha. Cheirinho bom, gente. E é, massinha de modelar normal, tá vendo? Que também, acho que fez parte da infância de todo mundo. E se teve uma coisa que, abrindo esse saquinho aí, que eu reparei, foi que assim, festa junina é uma coisa nostálgica. E é uma coisa super tradicional. Porque esses brindes, essas brincadeirinhas, são coisas antigastas, antigastas que foram passadas de geração pra geração e continua até hoje, o que eu acho muito legal. Todo mundo conhece, todo mundo já brincou, sabe? É legal, todo mundo gosta. E é uma coisa antiga, que continua, que existe até hoje. Eu acho, eu adoro isso. Ah, é muito nostálgio. Fez parte da minha infância, da infância da minha mãe, da infância da minha avó, da infância de quem nasceu depois de mim, da infância dos nenê que estão nascendo agora, vai fazer parte. Muito legal. Então, vamos começar a arrumar aqui pra minha festa junina. Então, primeiro eu vou pendurar as bandeirinhas, né? Vou ver um cantinho aqui. Deixa eu só abrir o pacote pra eu já ir pendurando. Vamos ver quantas bandeirinhas a gente tem? Uuuuh. Ai, tá, já entendi. São várias em uma corda só. Tá, eu vou colocar aqui. Pera aí. Gente, tô tentando pendurar aqui, né? Do que jeito eu posso dar pra colocar nesse cantinho aqui do meu quarto. E é isso. E eu tô pendurando. Vai ficar fofo, gente. Confiem no processo. Vai ficar fofo. Mas pera aí, gente. A gente tem a parte das prendas, né? Das brincadeiras, dos brinquedos. Mas tá faltando uma coisa essencial em festa junina. Comida! Então, bora preparar umas comidinhas típicas e super gostosas. Que eu babo, que eu já tô com vontade. Eu tô, ó, salivando de festa junina. Tem que ter. Gente, como que o Arraiá da Assam não ia ter comida? Então, gente, aqui tá o cantinho das prendas, das brincadeiras. E aqui, onde eu coloquei essa toalha, eu reservei esse cantinho pras comidinhas. Então, vamos começar. Vamos começar pela pamonha. Quem aí gosta de pamonha? Comenta aí embaixo. E em seguida, a gente vai... A gente vai de milho. Que quase se espatifa no chão. Depois temos, que inclusive eu já vou comer um pouquinho. Temos uma pipoca, não resisto à pipoca. E não podemos esquecer dos docinhos. Então, eu trouxe pé de moleque aqui pro meu Arraiá. E, ai, cheiroso. E um paçoquinha, né? É, claro. Ai, que delícia. Eu amo. Tem coisa melhor do que comida de festa junina, gente. Olha isso. Olha isso aqui. Que gostoso. Ó, tá uma gracinha nossa Arraiá, hein? Arraiá no meu quarto. Mas ainda não acabou. Tá meio seco, sabe? Tipo assim, se eu for comer tudo isso aí, eu vou ficar com a boca seca. Vou ficar com sede. Tá faltando um suquinho. Tá faltando uma... Claro, aguinha sempre vamos ter. Mas um suco. E o que que é melhor pra combinar aqui do que um suquinho... Do que um suquinho de milho. Ó. Olha isso, gente. Vai zoando a festa junina no quarto da Sam. E, galera, tá tudo pronto. Tá tudo certo pra só curtir o Arraiá da Sam. O Arraiá no meu quarto. Mas tá faltando, é claro, uma coisa. Sabem o que é? Tá faltando eu, Estora Caráter. Então, bora virar caipirinha certo. Então, vamos começar. Primeiro passo, eu vou fazer Maria Chiquinha. Eu ia fazer trança, mas eu vou fazer Maria Chiquinha. Então, vem comigo, que a gente vai fazer uma Maria Chiquinha agora. Maria Chiquinha é baixa. Não vai ser alta, até porque eu acho que eu vou colocar o chapéu, né? Claro, chapéu de palha. E agora, o outro lado, mesma coisa. Pra maquiagem, como eu já tô, tipo, com a minha make do dia a dia, o que falta a gente fazer é colocar as pintinhas e o blush mais exagerado. Então, vamos lá. Colocar, tipo, um... Assim, né? Ó, que graça. É, aqui a gente tem as pintinhas. Acho que é isso, né? Bem forte, pegou esse blush, hein? Mas eu consigo dar uma leve espalhada. Não muita espalhada, porque, tipo assim, esse blush é muito bom. Ele pigmenta bem, tipo assim, dá a impressão que ele hiperpigmenta, né? Mas não, se você espalhar ele, ele fica perfeito. Ele tem um caimento muito bom, tipo, nem... Fica bem natural. Então, eu não vou espalhar tanto também, porque se eu começar a espalhar, ele vai começar a subir, vai ficar mais fraquinho. E a gente não quer, porque a gente tá saindo caipirinha. A gente quer a bochecha bem rosadinha. E agora, as pintinhas. Yeeey! Mas não acabou, gente. Deixa eu só lavar isso aqui à mão e já volto. Agora eu vou colocar esse avental. Olha isso, gente. Parece roupa de festa junina, né? De caipirinha. Mas é um avental de cozinha. E eu achei ele muito fofo. Então, a gente vai colocar ele mesmo. Deixa eu prender aqui atrás. E ficamos assim. Vocês querem ver o look completo? Pera, que eu tenho que abaixar aqui. Uh! Aventalzinho. E, claro... Ha! O chapéu! E, ó... Prontinho pro meu arraiá no quarto. Agora, vamos comer. Tchau, um beijo. Espero que vocês gostaram do vídeo. Até o próximo. Tchau, um beijo.